Música 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 Mieca Fukuda, natural de Mogi das Cruzes, São Paulo. Música Nós tínhamos o objetivo de sermos professoras de desenho. Naquela época não havia muito professor formado em desenho. Então tinha muito campo, todo mundo se formou e arranjou lugar para trabalhar. Música Olha, como fundamento, como base, foi fundamental. O que eu aprendi no Caetano de Campos, sobre postura do professor, a universidade não dá essa base. Mas o Caetano de Campos, para mim, foi fundamental para a minha, para sedimentar a minha carreira. Para ter certeza que eu queria ser professora de desenho. Por causa dos exemplos dos professores que eu tive. Bons exemplos. Música A gente era professor de história da arte, né? Que nos levou a Bienal, para abrir novos olhares. A gente realmente tinha um ensino dentro da sala de aula. Tanto é que a minha revolta foi essa. Eu, primeiro ano de ensino que eu comecei da aula, Eu já saí com os alunos para fora da sala de aula para ir vendo, só vendo, observando. A aula de percepção visual levava uma aula, só de percepção visual. A aula de audição também levava uma aula até chegar a conteúdo, desenvolver a percepção visual, auditiva. Mas o próprio curso de Caetano de Campos realmente favoreceu, porque eles eram muito acadêmicos, muito rígidos. Mas, por outro lado, eles não cobravam muito e a gente foi muito livre. Foi livre para poder sair por aí, pesquisando na biblioteca e descobrindo as fontes. Na Praça da República, quanta coisa, a gente saía na hora do intervalo e ficava na Praça da República observando um monte de coisas que passavam para lá. Mas nenhum professor pedia para interpretar o cotidiano. Eu, particularmente, não sei como é que a gente foi ser professora de arte, francamente. Foi uma base, uma base muito boa. A praça foi a nossa, o nosso quintal, né? O nosso quintal, o nosso jardim. Tanto é que aqueles minutos de intervalo, a gente saía correndo para ir lá na praça. Ficávamos nos bancos lá, batendo papo. Era muito bom, mesmo depois da aula. A aula terminava, mas o nosso jardim, para a gente continuar batendo papo a respeito da aula. Então, foi muito interessante. Os professores marcantes eram professores de história da arte. O professor Antônio Paim Vieira. Um professor que é artista. Ele é decorador, pintor, decorador da igreja Nossa Senhora do Brasil. Ele que pintou os azulejos. Tivemos professor de desenho decorativo, professor Baldoque. Professor Camargo, que era professor de desenho geométrico. E, entre outros, os que mais marcaram. Nossa turma começou com 11 alunos e terminamos com 11. Então, não havia panelinha na classe. Fizeram vários candidatos, mas só 11 foram aproveitados. E a gente era tratada com muito carinho. Porque tanto é que a gente saía da aula, ia com o professor, ia para a Bienal. E a gente almoçava até na casa do professor. O professor também ia para a Mogi das Cruzes, ia na minha casa, por exemplo. Então, era uma família. Um tempinho onde todo mundo era bem respeitado. Nosso diretor era o doutor Raul Schwinden. E o doutor Raul Schwinden, todo dia, entrava na sala de aula, onde a gente fazia cópia do natural. Naquela escola tão grande, o diretor, superintendente, ele entrava na sala e cumprimentava todo mundo. Eu disse, é, parecia uma escolinha, nem parecia aquela escola grande. Foi o começo de tudo. Eu saí de uma escola normal, atual, magistério, sem conhecer o mundo. Foi onde, pela primeira vez, comecei a abrir os olhos para outras realidades. Outras pessoas, muitos professores eruditos. Então, a gente admirava, eram, todos os professores eram nossos ídolos. O diretor, então, era nosso ídolo maior, né? O doutor Raul Schwinden. A gente tinha orgulho de ficar transitando. A gente ficava no terceiro andar, o último andar, onde funcionavam várias classes. Era parte teórica, prática.